2 milhões de votos. Você acompanhou essa última eleição. A apuração, a totalização, tudo. Eu tava de plantão. Desgastante. O que você acha dessas eleições? Porque a última eleição que a gente lembra, assim, foi bem... Essa foi a primeira que você fez? Então, as outras eu cobri local. Eu sempre cobri eleição, mas sempre local. A última a gente via que tinha um movimento pra tirar o PT, né? É. Aí essa ficou mais ou menos, assim, emparelhada, né? Tipo, metade PT, metade de Bolsonaro. Foi decidido ali. O que você achou? Mas você sabe que essa é uma tendência mundial, essa polarização. A gente viu nos Estados Unidos. Você acha que a internet deu força pra isso? Com certeza. Influenciou. Com certeza. E as fake news, os tios do zap, tudo isso influencia muito. Porque se você tem uma... Se você tem uma máquina de mentiras ali, aquilo... Às vezes a mentira é tão bem feita que ela vai te dando uma certa raiva, né? E você fala, cara, como é que eu posso... Como é que alguém pode votar nesse cara? O que que esse cara tá fazendo? E aquilo ali, às vezes, é mentira. É. O doutor, não sei o que, formado em machachuxa. Aí, já estão trolando, já colocando os nomes, nada a ver aí. E a eleição... Pra pesquisar, não existe. Essa eleição, ela foi desgastante, triste. Bem suja, né? Suja. Um jogo bem sujo. É. Eu cheguei... O judiciário que tinha... Estava até... Desmentindo as fake news também. Chega uma hora que o pessoal começou também a duvidar também de tudo que o judiciário, que o STF falava, que o STF parece que... Quando você postava alguma coisa no Instagram, por exemplo, eles dava lá... Ah, procure saber das informações corretas e tal. Aí, tem uma galera que fala, não, esse povo também tá comprado, não vai na onda deles. Então, assim, não tinha em quem confiar. Você, às vezes... Existem políticos que eles querem ter a voz única. Só a minha voz é a que vale, eu sou o dono da verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desqualificar todo mundo. Eu vou desqualificar o judiciário, eu vou desqualificar a imprensa, eu vou desqualificar o legislativo, eu vou desqualificar todo mundo, porque aí eu vou ter voz. O que eu acho extremamente perigoso. Não tô aqui pra falar, de novo, de ninguém. Eu acho bem perigoso, e eu acho que não dá. Os poderes são independentes, mas são harmônicos, eles precisam trabalhar juntos. Ou deveriam ser, né, pelo menos. Ou deveriam. Ou deveriam. Eu acho que não é interessante você ter uma guerra entre os poderes. Sim. Eu acho que o país não vai pra frente. Né? Então, eu acho que é interessante as pessoas também... Eu vi uma outra falando, uma artista aí falando que os comerciantes que votaram no PT, tem que botar a estrela do PT pra ninguém comprar. Mas, gente, mas se ninguém compra, a economia não anda e você tá torcendo pro país dar errado. É. E tem uma galera que é desse jeito, né? Você entendeu? Que agora que... Ah, eu perdi, eu quero mais que o país se exploda. É. Então, assim, a gente tem uma oposição que tentou derrubar o Bolsonaro, mas também a gente teve, no passado, uma oposição que derrubou a Dilma. Sim. E é um tentando derrubar o outro, e a gente percebe claramente que as pessoas estão muito mais preocupadas com seus interesses próprios do que com o interesse realmente da população. Isso é muito triste. Acho que é muito da nossa cultura também, né? No Brasil, esse negócio de time, fla-flu, caô é uma coisa ou é outra coisa. Ninguém... Polarização. Ninguém, tipo, tá torcendo pro Brasil de verdade. A gente tá torcendo por um lado ou pro outro. Mas você torcer pro time de futebol, ok. Agora a política, ela não tem que ser vista com emoção. Então, mas foi levada a definição. É, exatamente. Foi levada pra esse lado. Exatamente. Não, levou completamente. E é isso que eu tô falando, assim. O que eu penso, né? Que a política é razão. Eu tenho que olhar pro presidente como um servidor público que é pago por nós e que tem os seus deveres, seus direitos. É um funcionário. É um funcionário. E ele tem que ser pressionado. Sim. Seja Lula, seja Bolsonaro. Ele tem que ser questionado pela imprensa. Que a imprensa é a voz do povo. O que o povo quer perguntar e não consegue, a imprensa faz essa intermediação entre o povo e o poder público e vai lá e fala e pergunta e questiona o que o povo quer saber. É isso. Só que a figura do presidente que passou e o próximo tem que entender que ele tem que ser questionado. Sim. E ali ele... Ele tá lá pra isso. Ele tá lá pra isso. E ele não é só questionado pela imprensa. Ele é questionado pelo Tribunal de Contas. Sim. Ele é questionado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Ele pode ser investigado. Tem que se deixar ser investigado. Então, é por aí. assim, se as pessoas... Eu não tenho política de estimação. Eu falo que eu votei... Eu queria ter anulado, mas eu votei. Eu não tenho política de estimação. Então, assim, votei, mas eu vou ser crítica do governo que eu votei. Sim, com certeza. Tem que ser crítica. A gente vive na democracia. Se, por exemplo, o Lula ganhou, agora o papel dos apoiadores do Bolsonaro agora é fiscalizar o Lula e tá lá, batendo mesmo. Até mesmo quem votou nele também. De repente, o cara não tá fazendo Quem votou no Bolsonaro, tem que criticar o Lula. Quem votou no Lula, tem que criticar o Lula. Exato. Tem que criticar. Tem que criticar se ele estiver fazendo alguma coisa errada, claro. Você não vai também ficar pedrejando. Porque, às vezes, as pessoas... Sei lá, o Bolsonaro falava alguma coisa e o pessoal... Nossa, olha o que o Bolsonaro falou e não sei o quê. Então, assim, tem que questionar os dois, gente. O Bolsonaro também era muito tiozão do pavê também, viu? Pelo amor de Deus. Ele falava... Eles se identificaram? Um pouquinho. Ele falava com muita groselha. Diminucia um pouquinho, de repente, o negócio... Mas é a opinião pessoal. Mas é tão triste, né? A gente vê, porque se todo mundo enxergasse a política com razão, essas pessoas não... Elas teriam já aceitado o resultado das eleições e a gente estaria andando pra frente, né? E vivendo a vida. Mas não, tá o negócio ainda travado porque o povo não aceita, porque tem aquele cara como ídolo. Então, assim, como o meu ídolo vai sair daqui, gente... O fanatismo e a idolatria é o que mata o pessoal. É o que estraga tudo. Os dois lados também. Quando eu vejo, assim, a idolatria pro lado do Lula, eu falo, não, gente, tá errado. Quando eu vejo a idolatria pro lado do Bolsonaro, eu falo, gente, tá errado. Aí você vê que é lunista contra o bolsonarista. Aí você vê, assim, cara, que alienação, coisa doida que fica na cabeça das pessoas. É porque justamente não entrega a política com razão. Exato. Que deve ser... Exato. Você acha que o Brasil tem jeito? Ainda? Ai, que difícil. A gente tem que ter esperança, né, amigo? A gente tem que ter esperança. Eu confesso que eu fico um pouco triste quando eu vejo a velha política meio voltando, sabe? Eu queria pessoas novas. Brasília deu uma renovada boa, né? Deu. No quadro. Eu, particularmente, não tô fazendo política aqui, não, mas eu gosto muito do governo daqui. Sim, sim, sim. Do Distrito Federal, gosto. Eu acompanhei o governo, né? E eu acho que ele trabalha direitinho, tudo. Mas não tinha essa expectativa, viu? Na eleição passada, eu nem... Não botei muita fé, não. Mas depois eu vi que trabalhou e tudo. Pensei igual também. Eu comecei, assim, com a expectativa lá embaixo. Hoje eu vejo que foi um bom serviço pro Brasil, que agregou bastante. Não tenho o que falar. Mas agora, eu... Assim, a gente tem que ter esperança, mas eu confesso que eu fico... Eu fico com muito medo. Eu falava assim, gente, se o Bolsonaro ganhar, a gente vai continuar como tá. Se o Lula ganhar, não vão deixar o Lula governar. Então, sim. É, e vai ser difícil pra ele também, esse governo, né? Porque a maioria da bancada é bolsonarista, então... A maioria. Ele vai ter que falar. Mas é interessante também, ao mesmo tempo, porque você tem uma harmonia aí. Você imagina tudo de direito. É, e o Lula é macaco também. Ele tem uma conversa boa também. Não, ele já tá meio com Lira. É, encantador de serpente, como disse o Ciro Gomes, né? Você lembra o Ciro Gomes, acabando com ele? Cara, tu vai ser meu ministro? Ele não falou que vai ser meu ministro, mas a gente vai conversar. A gente vai conversar, você vai me pedir desculpa ainda. Você vai me pedir desculpa. Eu não duvido, não. O Bolsonaro daqui a uns anos voltar no PT e voltar a Bolsonaro do PT. Já pensou?